Oi, aqui é a Jenny, Fer da Jenny Nail Academy, e hoje eu tô gravando esse vídeo pra dar um recado, porque muitas pessoas estão me pedindo informações sobre o meu curso completo de One Stroke. Então, na terça-feira da semana que vem, no dia 15, às 9 horas da manhã, eu vou abrir novas vagas pro meu curso de One Stroke. Então, se você ainda não se cadastrou pra receber as informações e pra receber os vídeos que eu mando, você pode se cadastrar agora pelo meu blog, que é jenny.art.br. E se você tá vendo esse vídeo através do e-mail que você recebeu que eu te enviei, então já está tudo ok, você já tá na minha lista e vai receber o e-mail com as informações que eu vou mandar na terça-feira. O meu curso de One Stroke, ele é completo e ele tem garantia de aprendizagem, mas eu vou falar mais sobre isso na semana que vem, na terça-feira, quando eu mandar as informações sobre o curso. Dessa vez, o curso vai ser um pouquinho diferenciado, ele vai ter três planos, então não se preocupe quanto ao valor, porque vai ser bem acessível e com certeza um dos planos vai caber no seu orçamento. E a forma de pagamento também é bem flexível, você pode fazer no cartão de débito, você pode fazer em depósito, pode fazer no boleto e também pode fazer no cartão de crédito. Se você fizer no cartão de crédito, independente do qual plano você escolha, você pode parcelar em até 12 vezes. E agora eu quero te mostrar um pouquinho sobre o que os planos oferecem. No primeiro módulo, eu vou te ensinar os traços fundamentais que são utilizados ao longo do curso. Neste módulo, você irá aprender a matizar a tinta, criar folhas e pétalas em diferentes ângulos, se acostumar com o pincel e treinar a sua mão. Você também irá aprender a fazer seis modelos de decorações passo a passo, diretamente nas unhas. Logo após concluir o primeiro módulo, você já poderá aplicar os seus conhecimentos nas unhas das suas clientes ou criar os seus primeiros modelos de adesivos artesanais em um stroke. No segundo módulo, você irá aprender os traços mais avançados e o grau de dificuldade irá aumentar. Neste módulo, eu te ensino a desenhar cinco modelos de flores diferentes, sendo arranjo de rosa aberta, flor abstrata, acônito, margarida e a flor de ervilha. Eu também te ensino, passo a passo, dez diferentes modelos de decorações diretamente nas unhas, que você poderá fazê-los nas unhas das suas clientes, independente do tamanho ou formato das unhas delas. No final deste módulo, você já deverá criar o seu mostruário, pois a maior dificuldade das suas clientes vai ser decidir pelo qual modelo elas vão querer fazer. Além disso, você já terá um leque maior de opções para criar os seus adesivos artesanais. No terceiro módulo, eu te ensino os traços para desenhar a flor de lilac, tulipa, amor perfeito, rosa soft e a orquídea. Neste módulo, você também aprenderá mais dez diferentes decorações passo a passo com estas flores. Aqui, você já estará na metade do treinamento, e certamente muita coisa terá mudado. Seus traços estarão mais precisos, e as suas decorações já estarão como uma pequena obra de arte. No quarto módulo, você aprenderá a desenhar lírio, narcisos, flor de íris, papola e o copo de leite. Novamente, te ensino mais dez diferentes modelos passo a passo feitos com estas flores. Suas clientes vão adorar estas novas decorações. No quinto módulo, você irá aprender a desenhar a rosa mini, a rosa grande flora, rosa vermelha, hibiscos e crisântimos. Neste módulo, você também aprenderá mais dez diferentes decorações passo a passo feitas nas unhas com estas flores. As flores deste módulo são mais complexas, e seus traços são mais trabalhados. No sexto e último módulo, você aprenderá a criar unhas de laços e borboletas. E o efeito gota d'água. São mais quatro decorações passo a passo para você fazer nas unhas das suas clientes. O efeito dos laços fica incrível nas decorações. E eu vou te ensinar três modelos diferentes de borboletas, que você poderá combinar com as decorações que aprendeu nos módulos anteriores. Este é um programa completo de treinamento à distância, que você poderá fazer de qualquer lugar que tenha acesso à internet. O plano bronze, ele é composto por três módulos, são 25 decorações diferentes, diretamente feitas nas unhas, 13 desenhos, certificado, grupo de apoio e também você pode falar comigo pelo WhatsApp. O segundo plano é o prata. Ele tem seis módulos, 50 decorações diferentes, feitas diretamente nas unhas, 26 desenhos, certificado, grupo de apoio e também um curso de como fazer adesivos artesanais em unistroque e mais o curso de como abrir a sua lojinha virtual. Você também pode falar comigo pelo WhatsApp. O terceiro plano é o ouro. Você recebe tudo que os dois planos, bronze e prata, tem, além de ganhar o material para fazer o curso. Ganha também duas horas de aula online individual que você vai agendar comigo. E também pode falar comigo pelo WhatsApp. Então, na terça-feira, eu vou mandar o link de acesso para adquirir o curso e todas as informações também sobre o curso. Então, se você tem interesse, a hora é agora. As vagas são limitadas, até porque eu não posso fazer uma turma muito grande, porque eu dou suporte individual, eu gosto de fazer isso. Eu dou suporte individual para cada aluna. Então, eu não abro turmas muito grande. E eu também abro, geralmente, uma a duas turmas por ano. Então, este ano é a última vez que eu vou estar abrindo turma. E para as 30 primeiras pessoas que comprarem o curso, eu vou dar de presente um curso exclusivo de arabescos que eu ainda nem divulguei. Então, as 30 primeiras pessoas que adquirirem o curso na terça-feira vão estar ganhando de presente esse curso de arabescos que eu ainda vou divulgar. Então, ele é exclusivo. E na hora que vocês estiverem comprando o curso, se você ficar com dúvida, se precisar de ajuda para comprar, pode me chamar pelo Facebook, pela minha fanpage, meu perfil pessoal, por e-mail. E quem tem meu WhatsApp também, se precisar e quiser falar comigo, pode me chamar que eu ajudo vocês. Então, beijos e até terça-feira. E aí E aí E aí E aí